O simbolismo presente no nicho de Nossa Senhora Aparecida Sem dúvida, um dos lugares mais emocionantes e mais visitados no Santuário Nacional de Aparecida é o nicho onde se encontra a imagem milagrosa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida encontrada no Rio Paraíba, no Sul, em 1717 e hoje você vai saber tudo sobre o simbolismo artístico por trás do nicho da Mãe Aparecida Toda a arte presente no Santuário Nacional de Aparecida teve como mestre o saudoso artista sacro Cláudio Pastro falecido no dia 19 de outubro de 2016 Este grande artista dedicou 17 anos da sua vida para transformar o Santuário de Aparecida em um grande espaço catéctico Dentre as muitas obras presentes no Santuário a que se destaca é, sem dúvidas, o nicho onde se encontra a imagem original de Nossa Senhora da Conceição Aparecida encontrada no Rio Paraíba do Sul, em 1717 O atual nicho foi inaugurado em agosto de 2011 tendo como inspiração a citação bíblica Um grande sinal grandioso apareceu no céu e uma mulher revestida como sol tendo a lua sobre os seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas estava grávida e gritava entre as dores do parto O nicho é decorado com mosaicos de ouro feitos de maneira irregular Para que se tenha a sensação de movimento tudo sai de Nossa Senhora e vai ao encontro do coração do povo O dourado é mais poroso do que o ouro branco e proporciona um efeito de linha Detalhes do nicho Sol no entorno do nicho corresponde à mulher vestida de sol do Apocalipse O círculo O sol redondo forma da feminilidade de Maria representa também a presença do Divino pois o círculo remete à forma perfeita de Deus Ondas das águas Na linguagem indígena representam a ação do Espírito Santo que dá a vida ao local É o sopro do Espírito Santo a Maria Os peixes Ao redor do oratório uma enorme placa também de ouro com textura de peixes em alto relevo cria a gigante moldura de sustentação Esses peixes guardam relação com o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul em 1717 a pesca milagrosa O nicho Este oratório quadrado e com frente de vidro transparente tem o seu interior atrás da imagem um círculo com desenhos do sol e estrelas na parte de dentro trazendo referência da citação bíblica do Apocalipse 12 Citação Está escrito O Espírito Santo e a esposa dizem Amém Vem Senhor Jesus Ela refere-se à citação do livro do Apocalipse 22 É uma das últimas frases do Apocalipse e retrata o anúncio da volta de Jesus pela igreja A faixa central em ouro com os três arcanjos no alto Rafael no meio Miguel e abaixo Gabriel corresponde à espada de Jacó no qual os anjos descem e sobem trazendo graças e levando os pedidos dos fiéis Vamos fazer agora uma oração a Nossa Senhora Aparecida Oremos Mãe Aparecida passa na frente da minha família Mãe Aparecida passa na frente do meu trabalho Mãe Aparecida passa na frente das minhas finanças Mãe Aparecida passa na frente das minhas dificuldades Mãe Aparecida passa na frente dos meus impossíveis Mãe Aparecida passa na frente das minhas preocupações Mãe Aparecida passa na frente das minhas dores Mãe Aparecida passa na frente e me alcance a cura Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém